Meu destino Não gosto nem nada Vou descobrindo o que há Velhas notas, canções novas Vão renascendo meninas Vão renascendo meninos Da garotada a cantar Quebram barreiras de idade Juntam as vozes do povo Trazem a felicidade Que haja alegria ou saudade Dançam bem juntos, sozinhos Vão espalhando o carinho Os sons são todos tão seus Como um presente de Deus Salve o som dessas sanfonhas Que pra essa vida endurrou A minha, meu companheiro Que o destino juntou A minha, meu companheiro Quebra Meu destino, meu caminho É tanta volta que dá Que sem esforço nem nada Vou descobrindo o que há Velhas notas, canções novas Vão renascendo meninas Vão renascendo meninos Pra garotada a cantar Quebra Quebram barreiras de idade Quebram barreiras de idade Juntam as vozes do povo Trazem a felicidade Trazem a felicidade Trazem a felicidade Dançam bem juntos Sozinhos Dançam bem juntos Sozinhos Vão espalhando o carinho Vão espalhando o carinho Os sons são todos tão seios Como um presente de Deus Salve o som dessas sanfonhas Que pra essa vida endurrou A minha, meu companheiro Que o destino juntou A minha, meu companheiro Quebra Amor A minha, meu companheiro Quebra A minha, meu companheiro Quebra Amém. Amém.